O rei do taba, Cetrack, ele é um bebaquista, ele é libanês e ele se destacou na música árabe por inovar nas técnicas e as inovações que ele realizou nas técnicas de tocar o bebaque fez com que a música árabe também se transformasse, a sua técnica elaborada, a sua forma de tocar fez com que na música o solo de bebaque, até mesmo o som do bebaque ficasse em evidência. Antes dele, em evidência, estava mais o rik, que é um tipo de pandeiro. E esse som do pandeiro que ficava mais em evidência. Depois que Cetrack, ele revolucionou, digamos assim, a técnica de tocar e até hoje a sua técnica, os seus solos são estudados pelos bebaquistas modernos. Então ele foi o precursor dos solos de bebaque para as bailarinas, ele foi um dos primeiros a difundir a técnica, deixando o som do bebaque em evidência. Ele é libanês, ele nasceu em 1934, em Bai Ramonjo, no Líbano, ele é libanês. Só que os pais dele são arminhos. E ele faleceu com 81 anos e ele tocou até o fim da sua vida. Nos últimos meses de vida que ele já estava doente, hospitalizado, é que ele parou de fazer show. O último show dele, que ele morreu em 2017, o último show dele foi em 2016. Olha que incrível, né? Que vida produtiva, né? Que vida rica. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Eu gosto muito de ler as biografias, por isso que na sexta-feira eu conto diversas biografias, que eu acho muito legal a gente perceber essa força de vida, né? Essa garra, que essas pessoas que marcaram a história, né? Não só da história, mas tudo bem que eu leio várias biografias. Essas pessoas que marcaram a história da humanidade, seja na arte, seja nas ciências, enfim. Várias pessoas, várias personalidades marcaram a história da humanidade e todas elas eram pessoas altamente produtivas. Pessoas que iam, faziam, inovavam. Isso é algo que eu percebo muito. E é tão interessante que os pais dele, né? Os pais desse traque não queriam que ele fosse músico. Chegaram até a quebrar o instrumento dele para que ele não tocasse. E ele insistiu, ele fez conservatório, ele estudou a música e ele passou a tocar com os grandes nomes da música árabe. A primeira bailarina com quem ele trabalhou foi Nádia Gamal. Depois de Nádia Gamal, ele trabalhou com diversos cantores famosos, entre eles, Muhammad Abdel Wahab, os neofazes Muhammad Abdel Wahab. E também ele tocou com Fayed Atraque. Ah, e também tocou com Cantum. Olha só, ele cantou realmente com... Ele tocou realmente com os grandes nomes da música. E olha só, ele produziu, né? Ele participou de... Ele tem 42 álbuns de música instrumental. Com certeza, todo mundo que dança já ouviu alguma música do setáque. Talvez não tenha memorizado o nome dele. Mas é um nome para memorizar. Porque a maioria dos CDs dele, dos álbuns deles, são músicas para bailarinas. Porque ele trabalhou com praticamente todas as bailarinas da Era de Ouro. Ele trabalhou com a Fifi Ábido, com a Tareira Caioca, com o Samir Gamal, com o Nádio Fuad, com o Sul Harzak. E a primeira foi, como eu falei, a Nádia Gamal. E ele inovava nos shows. Tanto que ele era muito requerido por essa habilidade dele de fazer novos solos, novas estruturas, né? E encaixar o som da música de forma diferente para cada bailarina. Sabe que cada bailarina faz o importante... Isso é uma coisa que é interessante perceber, né? Quando nós lemos as biografias, é que são todas as pessoas que iam trabalhar. São todas as pessoas que pegaram o que existia, trabalharam, criaram novas técnicas, novas reações. Não são simplesmente... Existe muito isso. Aliás, eu assisti uma entrevista com o Caetano Grosso, e ele fala que... Pra que compor novas músicas? Tem tantas músicas maravilhosas aí, né? Eu escuto o Caetano, eu gosto dele, mas eu discordo disso. Eu discordo, porque a mente humana, ela é infinita. A mente humana, ela é de uma criatividade gigante, imensa. Nós nem usamos toda a nossa capacidade. Então, pra que a gente se estringe ao que já existe? Vamos inovar, vamos fazer coisas novas. Como eu sempre falo, a bailarina, bailarina, o ventre, eles devem ser autênticos. Porém, preservar as raízes. Nós temos que estudar as raízes, entender essas raízes, entender essa performance nativa, natural, antiga, por assim dizer. E aí, em cima desse estudo, você cria a sua autenticidade. Quando eu falo estudo, ele traz liberdade. Quando você não estuda, você apenas reproduz. Mas quando você estuda, você tem a liberdade de realizar, de criar de cima. Esse é a bailarina dos gatos, tá? A gente vai ignorando os gatinhos lá, brincando. Então, e Cetrack, ele fez isso, né? Ele se dedicou extremamente ao estudo, ao estudo da música, né? Ao estudo da percussão. E aí, ele foi criando novas técnicas, ele foi modificando, ele foi inovando. A palavra correta não é modificar, né? Modificar, parece que você sabe que a gente fez diferente. Não, ele inovou. Ele inovar, diz, né? É o nome renovar. Você pega o que existe e renova. E faz diferente. E foi isso que ele fez. Em 1973, ele ganhou o primeiro de muitos prêmios. A partir daí, ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou o primeiro prêmio do Sindicato dos Músicos no Egito como o melhor percussionista. E isso que abriu as portas pra ele, pro mundo, né? E aí, o mundo reconheceu ele como um excelente percussionista. E ele viveu a vida toda dele, trabalhando com... Trabalhando a fundo mesmo, trabalhando com... Dentro dessa busca de inovações, dentro dessa busca de trabalhos que fazem a diferença. O primeiro solo de derbach que eu dancei era do Cetrack. E eu, você vê, como eu não conhecia nada na época, né? Isso já tem mais de 20 anos. Eu não... Era um nome tão diferente de Cetrack. Eu achava que Cetrack era o nome do CD, né? Na época, eu ouvi primeiro em fita cassete e depois eu comprei o CD, anos depois. Mas na fita cassete, né, do Cetrack, eu achava que Cetrack era o nome daquele álbum. Eu não achava que era o nome dele, porque pra mim Cetrack era um nome muito diferente. E aí, eu fui entendendo, né, que não é um nome tão diferente assim, né, pro árabe. E aí, eu entendi que Cetrack era o percussionista. E o legal das músicas dele, que ele tem alguns solos curtos, né, nos álbuns dele, tem a maioria músicas de rotina clássica. Se colocar Cetrack no YouTube, tem o canal dele. No canal dele tem quase todos os álbuns dele lá. É muito legal de conhecer pra quem tá estudando a música, pra quem tá conhecendo a música. É muito legal de ir lá e dar uma olhadinha, né, pra você realmente perceber, né, essa característica dele. Que são solos criativos, porém, como são solos pra bailarinas, são solos muito fáceis de dançar. Porque eles são bem harmônicos, né. Porque tem alguns solos que não são tão harmônicos, né. O Lerbaquista realmente faz o que ele quer e tá aqui tudo, que tem aquele monte de som que se torna difícil de você dançar mesmo. Cetrack não. Cetrack realmente ele compõe os solos gostosos de dançar, solos harmônicos que você conta realmente. Principalmente quem tá começando, quem tá começando a dançar. É interessante, né, perceber, né, essa estrutura simples que ele produz. Simples, rica e criativa. A gente pensa que simples perde qualidade. Ah, é simples. Simples sem qualidade. Aliás, eu acredito muito que... Peraí, tá travando aqui, peraí. Se tá travando, a gente troca, né. Peraí, vamos lá. Vamos dar uma trocadinha aqui nas coisas pra parar de travar. A gente pensa, muitas vezes, que quando a gente fala algo é simples. Esse algo simples dá a entender que é algo de pouca qualidade, algo que não é rico, né. Mas, na verdade, elementos dançáveis. Olha, olha que... Isso, rica de elementos dançáveis. E... Então, ele foi o responsável, né, isso é muito legal a gente memorizar isso, que ele foi o responsável por trazer, né, essa percussão marcante no solo, dos debaques, na música egípcia. Antes dele, se a gente for assistir, né, ouvir as músicas mais antigas, o derbach, ele fica mais sumidinho no meio da percussão, ele fica mais sumidinho no meio da estrutura, da textura da música. E ele não, como ele, né, tinha essa qualidade, né, se destacava nos músicos, as músicas dele, o derbach, que tá em evidência. E essa forma de tocar com o derbach em evidência acabou por modificar a estrutura, porque aí outros músicos, outras bandas, né, outros conjuntos musicais passaram também a compor as músicas dessa forma, com o derbach, mas em evidência. As músicas atuais, as músicas modernas, vocês perceberem, também não tem o derbach tão em evidência assim. Então, é um período da história da música egípcia que o derbach, ele tá bem em evidência, a gente consegue marcar bem essa percussão. Embora, quando a gente tá dançando, né, não é só o som do derbach que tem na percussão. Geralmente tem, como geralmente sempre tem, né, o pandeiro, tem a torola, tem o tabla, tem diversos outros instrumentos, diversos outros pandeiros, né, que tocam junto com esse derbach. Então, fica tudo junto, percussivo. Então, o som do derbach, às vezes fica camuflado lá no meio. As músicas do Cetrack é legal pra estudo justamente por isso, né, porque o som do derbach tá ali, gritando, né, porque outro músico também, que as músicas do som do derbach está bem em evidência, é as músicas do Rossan Ranzi, que é o outro derbachista maravilhoso. Nós perdemos já, perdemos não que eles deixaram aí, né, o seu legado. Rossan Ranzi também tem uma composição, já fizemos lives sobre ele, tem umas composições maravilhosas pra bailarina e são músicas que não tem erro, né. É, acho que 90% das músicas são músicas para bailarinas, né, bailarinas e bailarinas pra dança do ventre. Então, quando a gente ouve, né, essas músicas, a gente percebe essa percussão bem marcante. Tanto as músicas do Cetrack, como as músicas de Rossan Ranzi, são músicas que o derbach, ele tem em evidência, porque são músicas de dois derbachistas maravilhosos, dois excelentes derbachistas. Então, uma dica de hoje pra você anotar no seu caderno. Cetrack Cetrack Cetrack. Esse é o nome que você vai buscar, colocar lá no YouTube Cetrack, tem o canal dele lá. Até o canal dele não tem grandes visibilidades, né. Eu acho interessante que, assim, não tem muitos seguidores, né, mas a visibilidade dos vídeos é alta, né, que as pessoas procuram. E uma coisa eu percebi também, gente, que a visibilidade é alta e as curtidas são poucas, olha só. Eu acredito que muitos bailarinos vão lá, ouvem a música, estudam a música e não curtem. Isso é muito importante, gente, no mundo da internet, o curtir, o seguir, isso é algo como se fosse o aplauso, né, lá no, quando o bailarino, quando o músico tá lá no palco, o curtir nas mídias sociais e o seguir é como se você estivesse aplaudindo aquela pessoa. Muito importante, então, lá no canal do YouTube Cetrack e curtir lá o trabalho dele, que é muito valoroso pra nós bailarinos, né. Ele teve uma vida extremamente produtiva, são músicas, na grande maioria músicas tradicionais. Olá, Silvia, tudo bom? Músicas tradicionais, músicas de uma estrutura clássica, com esse debaque marcante, que é excelente pra você estudar, né, quem tá começando a estudar música árabe, não tem como confundir, que eu lembro que quando eu comecei a estudar, a estudar a dança do ventre, a aprender os ritmos, eu não ouvia, no meio da música, né, com todos aqueles elementos da música, com todas as camadas, com toda a textura, eu não conseguia ouvir, né, a célula, dum, dum, tacatá, dum, tacatá, eu não conseguia ouvir isso, pra mim era tudo igual, né. E aí você vai afinando o seu ouvido e você vai ouvindo. Como o meu filho, ele não estuda carbo, ele estuda música, então ele, eu falo, você tá ouvindo o que é? Você tá ouvindo tum, tum, tá, tum, tá, ou você tá ouvindo tum, tá, tá, tum, tá? Eu sempre pergunto pra ele, ele fica, pera lá, eu preciso prestar atenção. Então, pra ele que não estuda música árabe, é muito mais difícil de ouvir essas particularidades da célula, porque ele ouve rapidamente o tempo, ele ouve rapidamente, ele identifica a cabeça do compasso, porque são coisas comuns em músicas ocidentais e em músicas orientais. Mas essas particularidades linhas, né, que diferenciam pra nós, né, não tanto quanto nós achamos, mas é importante, e nós temos que afinar o nosso ouvido para ouvir. E as músicas do Cetrack, elas são muito boas pra isso, né? As músicas dele, as músicas dele são excelentes pra nós percebermos a batinha do Cetrack, até mesmo, né, o pandeiro, às vezes tem lá um gizinho, né, e tem várias, né, bailarinas, nada, de olho, que dançavam as músicas dele. Então, é legal assistir também essa estrutura de dança que eu gosto muito de estudar, que é uma estrutura de dança tradicional, uma estrutura de dança primeira, primária parece que é de infantil, mas primária e primeira. Essa estrutura primeira de dança é extremamente importante, desde o nosso corpo, como já falei diversas vezes, a nossa dança é uma representação, uma representação de uma linguagem, de uma comunicação. Então, nós temos que entender essas diversas representações, e entre elas, dentro dessas representações, é importante a gente reconhecer, né, esses detalhes da música. Agora, comparando, né, Cetrack com o Cossain Ranzi, só pra você ter uma ideia, eu entendo, assim, que o Cossain Ranzi, ele coloca, embora as músicas dele também, que são músicas, a grande maioria, músicas tradicionais, ele tem um, como ele é mais jovem, né, ele coloca um toque mais moderno nas músicas tradicionais. Cetrack, ele tá bem em raiz, né, bem mais, você percebe que é uma música um pouco mais antiga. Embora ele tocou até 2016, né, eu não marquei a data do último álbum dele, mas ele tem uma raiz, né, aquela muito... A gente volta, voltou, né, então as músicas tradicionais, os músicos gravaram, então é legal comparar, né, quando você compara essas músicas, você percebe, né, o processo histórico da música, é junto, né, caminha junto, o processo histórico da data. Então, eu gosto muito, eu falei várias vezes aqui, de fazer as playlists, né, então eu pego uma música e procuro várias versões dessa música e eu ouço elas e vou percebendo essas pequenas diferenças de época pra época. uma música que eu gosto muito que foi composta lá na década de 40, na década final, década de 30, ela, quando um músico compõe ela hoje, né, depois dos anos 2000, embora é a mesma música, dentro da mesma forma, no seu formato, as texturas se modificam, dando uma característica atual, né, você percebe que é uma música atual, então isso é legal de perceber. Então, pra estudar a música, pra estudar, esse processo da dança, isso é excelente, porque você vai entender essa bailarina, ela era de ouro, né, ela dançava dessa forma, porque a música tá dentro dessa estrutura. essa bailarina, né, agora, de 2020, dança essa mesma música, dentro de outra estrutura, né, de outra forma. Então, você percebe que existe um processo, um processo cultural, um processo histórico, até mesmo, né, um processo social. Então, eu aconselho, se você quer entender a música, se você quer reconhecer a música, faça a sua playlist, aí começa pra você traque, né, vai pelo seu traque, pelo Rossin-Ranzi, busca músicas em comum, deles dois, e ouve, ouve a composição do setraque, ouve a composição do Rossin-Ranzi, ouve as duas estruturas, compara, às vezes, até a célula rítmica, não é a mesma. Né, então, numa música, ele tá tocando um saíde, a mesma música, e na outra ação, tá tocando, depende no Maxum, né, e muda a forma de dançar? Não, né, não vai mudar, é a mesma música, é a mesma estrutura, o que vai mudar, é a sua linguagem corporal, mas, é, por isso que é legal você perceber, quando você ouve a mesma música, tocada com células rítmicas diferentes, aí, como eu digo, você entende que não é a célula rítmica que determina a sua dança, não é, é o conjunto, é todo o conjunto, né, então, a dica de hoje maior é essa, né, faça, veja as biografias desses compositores, desses bailarinos maravilhosos que existiam, hoje, não é dia de história da dança, sobre isso, e quando a gente ouve, né, a gente lê sobre a história, a gente lê, né, a trajetória da carreira daquele artista, a gente entende que a, a nossa carreira também funciona assim, né, a nossa carreira tem que ter o mesmo percurso, eu acho, não os mesmos trâmites, mas, assim, de, de você buscar conhecimento, de você buscar inovações, de você buscar a, autenticidade, que eu acho que isso que falta muito na dança de hoje, a autenticidade, né, acho que aos poucos as pessoas estão começando a entender o quanto é importante ser autêntico, não sei se, porque eu vou filtrando, né, eu só assisto as baienas que eu gosto, as baienas que eu gosto são autênticas, né, não gosto de baienas que imitam, não gosto de baienas igual, eu já tive alunos que querem fazer igual, né, e colocar na cabeça do aluno, não, você não tem que fazer igual, já tive e tenho ainda, né, e a gente fala, não, você não tem que fazer igual, né, você tem que fazer o seu, né, a técnica tem que ser aprendida, a técnica tem que ser treinada, a técnica tem que estar estalando de maravilhosa no seu corpo, tem que estar excelente no seu corpo, né, esplêndida a movimentação, mas, né, a sua leitura musical, a sua compreensão, a sua expressão, o seu conjunto de movimentação, ele tem que, opa, gatinho fazendo balança, ele tem que ser autêntico, você tem que ser você mesmo, e como faz pra ser autêntico? É só você ser você mesmo, né, como aqui e agora, eu tento ser o mais eu possível, né, o mais que eu sou, né, eu sou muito reservada, eu sou muito fechada, né, eu sou uma pessoa de pouquíssimos, aliás, de raríssimos amigos, mas, aqui conversando com vocês, eu me sinto como se eu estivesse lá na sala, explicando pros meus alunos, né, e ali eu tento passar o meu máximo, e aqui também, eu tento passar o meu melhor, o meu eu, melhor, né, às vezes meu filho fala, mãe, né, melhora isso, melhora aquilo, ele mostra outras pessoas que fazem trabalhos no YouTube, olha assim, como é que faz, mas não sou eu, aquela forma, não sou, não é a minha forma de falar, eu sou lerdinha mesmo, eu falo devagar, né, às vezes eu assisto meus vídeos mesmo, e eu fico assim, meu Deus, como eu falo devagar, eu falo devagar demais, mas é o meu jeito, né, não, só eu dou umas emboladas, falo rápido, depois eu falo devagar de novo, é o meu jeito, e é assim que a gente tem que ser, e no palco, quando você vai dançar, é a mesma coisa, é, você treinou a sua técnica, você sabe a música, você desenvolveu a sua musicalidade, desenvolveu a sua expressividade, aí você vai lá e faz do seu jeito, a sua forma de dançar, por isso que é importante entender as diversas estruturas de dança, dança do ventre não é uma única forma de dançar, não existe essa única forma de dançar, ao longo da história, né, existem várias formas que as bailarinas foram dançando, e quando você estuda, você compreende essas várias formas, essas várias leituras musicais, essas várias interpretações, você vai ter uma liberdade de construir a sua, e de transitar entre os diversos estilos, dentro da sua linguagem, e estudar a música, estudar, ter essa percepção histórica, é importante, então, o que eu recomendo para vocês, né, duas formas de estudar, a, essa, esses processos, a primeira delas, é realmente assistir as bailarinas, né, assistir não copiando, mas em compreendendo as diferentes estruturas de dança, e nas diferentes épocas. Outra forma, é como nós fazemos aqui, né, trazer um pouco dessa história, dessas personalidades, que trouxeram, que fizeram da dança do ventre ser o que ela é, né, os músicos, os bailarinos, nós falamos do cinema, na semana passada, porque foram momentos, personalidades, e fatos, que transformaram a dança, então, a gente vai compreendendo esses momentos. E uma das formas de estudar, é você fazer um, né, um comparativo nas músicas, como eu falei, houve as músicas do Rossan Hansi, e também foi considerado um dos maiores derbaquistas do mundo, houve as músicas do Cetrac, que, né, recebeu vários prêmios de melhor derbaquista também, compara as duas estruturas, o Rossan Hansi é uma estrutura mais moderna, o Cetrac é uma estrutura mais tradicional, compara os dois derbaquistas, né, a estrutura das músicas dos dois. E ainda, uma outra forma de comparar isso, é você pegar uma música, por exemplo, uma música gravada por inúmeras pessoas, a Ziza, né, a Bíblia M, com mais, ah, eu ouvi hoje, Bituanes Bic, eu ouvi Bituanes Bic, eu adoro Bituanes Bic, tocado, né, cantado pelo Arda, e hoje, montando aqui, terminando de montar a live, pra te apresentar, eu ouvi Bituanes Bic, tocar pelo Cetrac, então, você, quando você ouve, né, a música, né, gravada por diferentes compositores, e esses compositores gravaram em diferentes épocas, você percebe essa estrutura, né, essa mudança social, essa mudança histórica, cultural, e a dança acompanhou, quer queira, quer não, a dança e a música, né, elas se entrelaçam na história. O Paulo Henrique, esse dia, tava meio que falando, que toda mudança, né, na, as mudanças de, de, de estilos, né, estilo clássico, pro estilo romântico, pro estilo moderno, contemporâneo, os estilos na arte, é, começou a mudança pela música, então, a música mudou, e depois as outras artes foram mudando, e, então, se a música mudou, a dança mudou junto, né, a dança, ela foi acompanhando, né, então, como a gente percebe isso, muito nítido, com a, a dança contemporânea, ela tem uma estrutura completamente, é, digamos, desmontada, nós pegamos uma dança tradicional clássica, e desmonta, na dança contemporânea, então, isso é interessante de perceber, quando nós estudamos a arte, uma coisa, gente, é você estudar, a ser bailarina, então, você vai estudar técnica de movimento, você vai estudar a musicalidade, a expressividade, e ponto. Mas, quando você faz um estudo, pra compreender, né, no caso, dança do ventre, é importante você compreendê-la, porque ela não faz parte da nossa cultura, e ela tem uma bagagem cultural gigante, né, se você faz questão de compreendê-la, como eu faço questão, acho que quem é apaixonado pela dança, gosta e quer aprender ela a fundo, então, é interessante você compreender esses processos históricos. E uma das formas de compreender esses processos históricos, é perceber a mudança na música. Então, a estrutura musical, ao longo de uma história, cem anos, né, de dança do ventre, essa dança do ventre, como nós praticamos hoje, né, ela já transformada, mas essa estrutura de dança para palco, né, pra shows, ela iniciou, mais ou menos, na década de 20. Então, são cem anos, em cem anos, ela mudou muito, muito, muito. Ela iniciou lá, dentro da estrutura de show, e aí ela foi se transformando, shows, né, em shows pequenos, né, shows de arena, shows de pista, digamos assim, pra esses shows grandiosos de palco. Então, teve um movimento aí, a dança do ventre, que nós acompanhamos. Então, você tem que entender isso. E a melhor forma de entender isso, é também compreender a música. Por isso, sempre aqui falando de um músico, falando da forma de tocar, na segunda-feira nós temos musicalidade, porque a dança e a música, elas estão entrelaçadas. E, nesse entrelaçado, as mudanças, elas vão acontecendo simultaneamente. como hoje, né, as bailarinas no Cairo, elas dançam, oita, o gatinho morrendo, o Mahaganate, né, que é uma mudança, é dança do ventre? Alguns consideram não. Eu, eu não defini ainda, se eu vejo como dança do ventre, se eu não vejo como dança do ventre. Mas, algumas pessoas não consideram dança do ventre, outros consideram dança do ventre, né, mas é uma linguagem atual, é uma linguagem deste momento, é a expressão corporal do momento vivido, deste momento vivido, né, atual. Então, e a dança inteira, ela foi assim, talvez, quando as bailarinas, como eu já li um artigo que falava sobre isso, que aquela bailarina lá, na, no café, dançando com roupa de duas peças, não representa a dança tradicional egípcia, né, é uma dança para o turista, então, são várias estruturas de dança que nós temos que observar e entender, nada como entender a história, e entender, e como a gente entende a história, buscando as biografias, como eu trouxe para vocês aqui, a biografia, uma rápida passagem, né, na biografia de Setraque, né, ele não é egípcio, ele é libanês, mas ele fez excelentes trabalhos, junto com bailarinas e músicos egípcios, né, uma discografia enorme, foram 42 álbuns que ele compôs, olha que riqueza, né, que legado que ele deixou para nós, e que vale a pena a gente ouvir, que vale a pena a gente entender, para compreender essas passagens, né, e é engraçado, isso acontece com Muhammad Abdel, quando eu escuto as músicas mais antigas, e Muhammad Abdel é o meu preferido, né, gente, por isso que eu falo muito dele, e as músicas, né, as últimas, né, os últimos álbuns dele, as últimas músicas que ele compôs, você já percebe uma diferença na estrutura da música, por isso que eu falo que é interessante você fazer esse comparativo, eu falo que até eu brinquei com as meninas no grupo do WhatsApp, que eu sou a rainha da playlist, né, eu faço muitas playlists, eu faço no YouTube, eu adoro o YouTube, por conta dessa possibilidade de fazer as playlists, e você vê, né, ali a banda tocando e tudo mais, não só você ouvir, que é importante, ontem mesmo compartilhei no grupo a orquestra, né, eles estavam tocando em Taomiri, e eu acho magnífico a gente observar a movimentação, dos músicos, sabe, quando você observa a movimentação dos músicos, é como se eles estivessem dentro de uma dança, né, a orquestra, ela dança junto com a música, ela tem um pulsar, né, com a música, a orquestra, eu adoro assistir a orquestra ao vivo, adoro assistir vídeo de orquestra, né, banda, eu adoro assistir o músico tocando, porque eu acho que quando você, ou você vê o músico tocando, eu sou muito visual, talvez, parece que você sente melhor o som, né, o som toca dentro, então, eu sempre recomendo que assistam as orquestras, assistam os músicos, por isso que eu gosto de tudo que eu posso assistir, além de só ouvir, eu faço playlist por título de música, eu faço playlist por compositor, eu faço playlist por bailarina, eu faço playlist por estilos, então, quando eu quero um estilo, eu já tenho minha playlist, quando eu quero uma bailarina, eu tenho minha playlist, e o que eu vou achando, eu vou pondo nas playlists, e é uma forma da gente estudar, uma forma prática de estudar, né, então, eu organizo meu estudo dessa forma, talvez isso não sirva para você, você pode criar a sua forma de estudar, né, eu gosto do YouTube por essa praticidade, enfim, né, acredito que, quando você encontra um método, sempre tem que ter um método, todo estudo, todo trabalho, toda, tudo que você vai se aplicar, e quer evoluir naquilo, tem que ter um método, tem que ter um método, de trabalho, e eu gosto, né, de estudar dessa forma, sempre, os que eu ofereço, mas convido vocês para entrar na página do PIX, Pires Cultural, e olhar os cursos que estão lá, tem cursos legais lá, todos os cursos que eu ofereço, sempre procuro um método, né, nós saímos daqui, e através desse trabalho, chegamos aqui, né, o curso de formação, a gente põe o máximo de conteúdo teórico possível, para o aluno ter uma bagagem maravilhosa, para ele poder dar aula, porque o professor tem que ter bagagem, desculpe professores que não estudam, mas o professor tem que ter bagagem, o professor tem que ser um intelectual, ele tem que ter subsídio, para suprir o aluno, de todas as formas, então, o curso de formação tem o máximo possível de teoria, para suprir essa bagagem para o aluno, no curso diva, que é um curso para alta performance, é um treino, é treino, 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 diário, todo dia é um treino, para realmente desenvolver o corpo, é como eu falei, existem formas de estudar, o que você quer? Você quer, né, essa bagagem intelectual? Olá, bom dia Sheila, um abraço, eu quero que agradeça Sheila, quando você quer conhecer a fundo, como eu faço, eu estudo, então você vai buscar esse método, você quer desenvolver sua performance, então você vai procurar muito, né, são métodos diferentes, então sempre importante, você saber o que que você quer, como você quer direcionar o seu estudo, quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa que perguntando sobre os cursos, eu pergunto, o que que você quer? Você quer só aprender? Você quer ser profissional? Você quer dar aula? O que que você pretende com a dança? E a partir do que a pessoa pretende, eu ofereço um curso ou outro, porque cada curso tem, né, a sua finalidade, enfim, acho que eu não falei até além do que estava programado aqui, do que eu anotei, mas é isso, né, o estudar, por isso que nós temos esse dia de hoje, o História da Dança, porque é uma forma de a gente conhecer, né, os bastidores da dança, né, geralmente quando a gente começa a aprender, a gente só vê ali a bailarina linda no palco, mas os bastidores, né, igual o Cetraque, ele enfrentou a família, pra ele aprender a tocar e virar, né, um músico espetacular que ele virou, altamente produtivo, né, deixou um legado gigante, e nós, né, o que que nós fazemos pela nossa arte, o que que eu quero da minha arte, eu quero um lazer? Ótimo, eu só quero um lazer, eu quero ir lá e aprender a dança, excelente, não, eu quero ir fundo, eu quero conhecer tudo a dança, né, então, música, né, existem excelentes cursos, como eu falei, existem excelentes cursos, o YouTube, a internet, eu adoro, né, acho que é o oráculo dos tempos, dos tempos modernos, né, a internet, mas, não tem método, né, é, como eu falo, é informações, né, é informações, né, sem formação, né, são coisas diferentes, então, procure seu método, se você não quer usar o método de alguém, como eu falei, né, eu tenho, eu ofereço dois métodos, né, tem outros também, mas o que eu ofereço mais são dois métodos, mas tem outros métodos, então, crie o seu método, mas é importante ter um método de estudo, aqui eu deixei duas dicas, né, as dicas das playlists, das comparações, para você ter, criar o seu método, caso você não queira usar o método de alguém, e é isso, um excelente, um excelente fim de semana, chegou a época, está mais friozinho hoje, eu adoro esse tempo mais friozinho, eu sou chegada, não sou chegada num calor intenso, né, eu gosto dessa época, mas o ar mais ameno, eu gosto muito, né, em março vai ficando um tempo mais, mais ameno, e aproveite o fim de semana, né, estamos aí, né, no meio da, não terminamos ainda, né, esse período de, de reclusão, mas na medida do possível, interaja com as pessoas que você ama, que isso é muito importante. Um forte abraço, até segunda-feira, com musicalidade, falamos muito de música hoje, mas segunda-feira, que é o dia de musicalidade, hoje é dia de história, até segunda. e... E aí Obrigado.